da câmara de analítica, a câmara de analítica terminou, foi fechada, o cara foi preso, ou seja, aquilo ali foi uma virada de chave tanto para cima dessas empresas quanto para cima das plataformas. Isso não quer dizer que algo tenha mudado, mas digamos que algo começou a morder nos pés deles. E muita coisa veio a público, como esses métodos de análise comportamental das pessoas, que é feito hoje em dia ainda por todas essas plataformas. E de como essas tecnologias na mão da política, como foi mostrado ali no caso do Trump, e inúmeras outras campanhas que a câmara de analítica fez, ela não fez só a campanha do Trump, ela fez inúmeras outras, não só a do Trump e a do Brexit, mas fez outras no mundo. De como os dados na mão de uma política não confiável, como eles se tornam perigosos. Imaginem essa tecnologia na mão de um governo que não seja republicano, que seja um governo de perfil fascista e que tenha acesso aos dados de governo de toda a população. Imaginem o que ele não poderia fazer. Por sorte, esse governo não existe. Brincadeira, ele existe. É o governo Bolsonaro, por exemplo, que fez todo mundo instalar no seu celular um aplicativo do governo.br para ter a carteira de motorista, para ter todas as carteiras. Então, os caras não estão mais só no nosso Facebook, eles estão dentro do nosso celular, eles estão em todas as áreas, né? E hoje eles têm todos esses dados. Então, é importante olhar ali, não para ficar com uma crise, mas para ir entendendo realmente esse tema. É bem importante. Então, vamos dando sequência. Então, hoje é o nosso... Nosso terceiro encontro, certo? É um encontro que a gente vai dar uma olhada nessa questão do conteúdo, ver como faz alguns conteúdos, testar alguns aplicativos e tal, né? Já de pronto, quero dizer para vocês que eu vou fazer o melhor possível aqui, mas eu não sou um produtor de conteúdo, certo? Eu sei como mexe o básico dos aplicativos, né? Mas eu não sou uma pessoa que fica fazendo o dia inteiro o conteúdo. Então, por exemplo, nós temos aqui na sala que muita gente que manja muito de conteúdo, edição de vídeo e tal. Então, não se assustem com o que eu for fazer em algum aplicativo, certo? Então, a primeira coisa é essa, né? Então, hoje a gente vai olhar um pouquinho o conteúdo. Lembrando que cada encontro que a gente fez, eu estou fazendo uma síntese de cada encontro, certo? Das principais aprendizados de cada um, para que a gente possa, terminando os quatro encontros, a gente vai dar uma revisadinha aí, eu e Janquiel, e aí eu vou passar para ele uma síntese de tudo que a gente, digamos, discutiu, avaliou, desses quatro encontros, para ele passar para vocês de novo, né? Então, aqui é a síntese do primeiro encontro, né? Aqui é uma parte da síntese do segundo encontro, já melhoradinha, né? Ou seja, cada rede social ali, como ela se subdivide, que conteúdos são possíveis fazer nelas, qual a adesão dela no Brasil, né? O que está subindo, o que está descendo, o que está mais ou menos, para que ela é usada, né? E qual o diferencial dela, certo? Então, eu fiz uma síntesezinha, uma primeira síntese do nosso segundo encontro, e aqui tem uma segunda síntese do segundo encontro, já avançada, tá? Que é o quê? Naquela tabela anterior, a gente olhou as redes. Nessa tabela, agora a gente olha os formatos de conteúdo dessas redes, certo? Então, a gente vai ver ali, texto, em que redes são prioritárias usar o texto, qual a característica para fazer texto, que objetivo buscar no texto, aonde e como se aplica o texto, que frequência, e depois até algumas táticas para cada um desses formatos de conteúdo, certo? Só que as táticas a gente vai ver no último encontro, certo? A gente vai ver umas táticas que são boas. Vamos supor, hoje a gente aprende o que é importante fazer num card, como eu posso fazer num card. E no próximo encontro, no último encontro, a gente vai pensar, a gente vai discutir quais são as melhores estratégias de card para a política, certo? Então, essa é mais ou menos o roteirinho. Vocês vão receber uma tabela dessa aqui, completa também, aqui está só os cinco primeiros tipos de conteúdo, ela já está pronta, certo? Até depois, aqui em algum momento, eu posso botar esse link aqui para você, sem problema nenhum. E ela vai abordar todos os outros conteúdos, Reels, Stories e tudo mais, certo? E, bom, dito isso, tem uma pequena síntese do primeiro encontro, já uma síntese um pouquinho mais elaborada do segundo, depois a gente vai ter a síntese de cada encontro e vamos passar para vocês depois do último encontro, certo? Então, hoje a gente vai para o nosso terceiro encontro, que é produção de conteúdo, né? Então, a gente vai fazer conteúdinhos tipo esse, certo? Coisas muito simples, vamos olhar como é que elas funcionam, certo? O que são esses filtros que existem, né? Por que conteúdos como esse agora, por exemplo, esse aqui é o filtro do palhaço, né? Do Joker, né? Que é um filtro muito usado, está sendo muito usado agora, tem um outro de dança que está sendo muito usado, na política um pouco menos, mas funciona bastante, mas hoje a gente vai entender um pouco o que são essas coisas, certo? Então, a lógica hoje é aprender um pouco do conteúdo. E como é que a gente aprende sobre conteúdo digital na política? A melhor forma para começar a aprender isso é olhar conteúdo digital de política, certo? Então, a gente vai começar desta forma, olhando alguns conteúdos e tentando aprender com eles, certo? Para depois tentar fazer eles, certo? Então, os dois primeiros conteúdos, aqui eu trouxe um ou dois tipos de conteúdo de cada formato, dos principais formatos, para a gente discutir quais são os acertos deles, certo? Para comentar quais são os acertos e alguns quais são os erros que eles têm, certo? Mesmo sendo conteúdos de gente muito importante na política, né? Aqui, esses dois conteúdos que vocês estão vendo, que são conteúdos de foto, né? Eles são da deputada de esquerda norte-americana, Alexandra Ocasio-Cortez, certo? Ela é uma das deputadas, uma das políticas hoje mais importantes na internet, no planeta, certo? Ela é uma referência, porque ela, entre outras coisas, uma dos motivos dela ser uma referência hoje no mundo, entre outras coisas, é pela capacidade dela de diálogo na internet, certo? Esse é um dos canais, hoje, de força dela, né? E aí a gente vai olhar alguns conteúdos dela, por exemplo, e tentar aprender um pouco o que ela pode nos ensinar sobre o conteúdo. No primeiro conteúdo, aqui, a gente vê uma foto dela. Ela foi numa loja Starbucks, no dia que os jovens estavam organizando o seu, digamos, o seu sindicato para a Starbucks, isso era uma coisa nova desses sindicatos, dessas, de algumas empresas lá nos Estados Unidos que estão começando agora, como da Amazon e tal, ela foi lá e ela própria fez uma foto com eles, né? Então, o que ela fez? Ela fez uma selfie de próprio punho, ela pegou o celular e bateu, ela não levou um fotógrafo, e ficaram todos posadinhos para bater, ou seja, ela é uma política que é referência no mundo, né? Ela poderia ter trocentos mil assessores para fazer isso, mas ela prefere pegar o seu próprio celular, de lado com eles, bater essa foto, segurando o símbolo daquela empresa onde os jovens estão organizando o sindicato, que é o café da Starbucks, né? Ela usou um filtro em cima dessa foto, vocês podem ver que está todo mundo mais amareladinho, está todo mundo mais como se fosse douradinho, né? Tem políticos, por exemplo, que põem sempre o mesmo filtro em cima das fotos para ela ficar mais quente. E eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Porque a foto fica melhor, né? Se tu botar em cima de todas, claro, com calma, ele vai ficar também mais interessante na tua linha do tempo. O que ela fez aqui? Ela fez uma foto de próprio punho, colocou um filtro, bateu essa foto de um jeito descontraído, era uma agenda política, mas ainda assim a foto é descontraída, aparece uma foto de pessoas que estão curtindo ali o café naquele lugar, né? Então, ela traz esse elemento também, que é muito importante. É um texto rápido, ela produziu, vocês vão ver que o texto todo cabe em três linhas, né? Ela não fez um texto de, digamos, hoje eu fui na Starbucks, às 17 horas, reuni com a comissão de greve, saímos com determinadas pautas, essa, 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 fazendo isso, isso, isso. Ou seja, ela não faz um texto gigante, certo? Foi um texto curto, né? É, feliz domingo, sindicato, no Queens, um grito, tal, quem estiver na vizinhança, passa lá e partilha com seu apoio com eles, leve seu apoio para eles, né? Então, texto rápido, uma abordagem positiva e uma chamada para a ação. Então, nessa foto dela aqui, o que que nos mostra? A força de bater uma foto de próprio punho, botar um pequeno filtro em cima, não fazer aquelas fotos clássicas de barreira, um político do lado do outro, fazer uma foto mais descontraída, um texto rápido, um emoji, um café e uma mãozinha para cima ali, uma abordagem positiva, né? Ela não está lá, dizendo assim, vim aqui acompanhar os trabalhadores que estão organizando o seu sindicato, porque estão perdendo os direitos, estão perdendo o dinheiro, está todo mundo passando fome, estão tudo numa desgraceira. Ou seja, ela foi lá e fez ainda com uma abordagem positiva, né? E chama para a ação, ou seja, vão lá, passem lá, certo? Aqui do lado, uma outra foto dela, certo? Num lugar lá, eu não me lembro agora qual é o lugar, certo? E aí tem uma série, é um carrossel, dá para ver que tem umas pontinhas aqui embaixo da foto, era um carrossel, são várias fotos. Então, numa foto tem ela ali no meio, e em outra, isso aqui está mais detalhado, esses locais, assim, imagina a nossa escadaria ali, que sai da André da Rocha, por exemplo, né? Ou seja, é como se tu pensasse um roteiro para fazer uma foto bonita. Então, o que acontece? O que traz de inteligência aqui para nós esse conteúdo dela, né? Essa cena aqui foi planejada, ou seja, foi pensado para fazer essa foto muito provavelmente, porque tem outras, inclusive, né? O lugar da foto foi marcado, lá em cima está marcado, ó. Estão vendo? O álbum, é um álbum, né? É um álbum de fotografia, tem várias fotos, então tem fotos em plano mais aberto, fotos de plano mais fechado, certo? Um texto longo com uma narrativa que conta uma história. Aqui, ela fez todo um planejamento para fazer uma série de fotos, depois botou um texto longo e conta uma história, certo? Então, ou seja, tem dois tipos de foto aqui totalmente diferentes, mas com grande efetividade, muito qualificada. São duas fotos que, numa, tem uma técnica para ser feita, ou seja, ela é pensada para ser feita desse jeito, e essa outra, ela é roteirizada, ela é elaborada, ou seja, o político não sai e vai para tal lugar e bate a foto de qualquer jeito, né? Ou seja, ela pensou sobre fazer essa foto, certo? Isso são duas coisas que a gente tem que pensar muito. Ter como fazer fotos que sejam bem, digamos, bem humanizadas, e paralelo a isso, a gente também pensar fotos que a gente consegue planejar, pensar conteúdos que a gente consegue planejar, certo? Aqui mais dois exemplos, né? Aqui era foto, aqui dois exemplos de cards, né? Como a gente sabe, foto é uma imagem ali, foi clicada e tal, já o card, ele é uma composição que vai ganhar texto, vai ganhar imagens, né? E outros elementos para dentro dele. Aqui nós temos dois exemplos bem legais, né? Um do governo do Chile, o outro do presidente norte-americano, Joe Biden, né? No primeiro do Chile, aqui tu tem um card com uma mensagem forte, ou seja, o texto ganha um papel muito grande dentro da imagem, esse texto branco, o grande de cima, já o de baixo é muito pequeno, provavelmente a gente não consegue ver, provavelmente a maioria das pessoas não conseguiriam ver ele no celular. Então, esse aqui é um texto que é um erro, tá aqui com esse xizinho, texto de apoio pequeno e sem contraste. Então, textos assim nem se põem em cima de um card, esse pequenininho de baixo. Os acertos desse card, uma mensagem forte, um bom contraste de cor, o branco em cima do cinza escuro, chamadas para ação, aqui embaixo, salve, comente, marcação de atores, ou seja, foi publicado esse post, foi convidado outra pessoa para ver esse, para também publicar esse post lá em cima, dá para ver que tem duas pessoas como emissores desse post, isso a gente chama de colab, eu vou mostrar como é que se faz isso, certo? Então, esse aqui é um card muito bom, muito bem feito, que passa uma mensagem direta, qual o erro dele? É um só, esse texto aqui de baixo não devia estar aqui, certo? porque ele só polui, ele dificilmente dá leitura, dificilmente alguém no celular vai conseguir ler esse textinho pequenininho aqui embaixo. Aqui do lado de cá, o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, com um card também, certo? Um card extremamente simples, só com texto em cima e só com emotions, só com essas pequenas imagenzinhas aqui que a gente tem em todas as nossas ferramentas digitais, Facebook, Instagram, WhatsApp, em todas elas a gente tem. É só um cardzinho com cor, texto, aí vai falar do plano, do plano de socorro dos Estados Unidos, o que é que ele gerou, 7,4 milhões de trabalhos, de empregos, ou seja, coisas bem objetivas, uma mensagem política extremamente objetiva, certo? num card, né? E essa ideia de lista, de pontos, um embaixo do outro, isso aqui também funciona muito bem. Contraste de cor, muito fácil de ler, né? Esse texto aqui todo, ele é muito fácil de ler, porque é um texto azul escuro em cima de um negócio bege. Esses emojis aqui facilitam bastante para entender, né? Bastante para entender o que essa mensagem quer dizer. A paleta de cor, esse azul da volta aqui é o azul da cor do Partido Democrata, né? É azul da cor dos Estados Unidos, aqui, para ser mais sincero, até no caso deles, provavelmente, eu acho. E o modelo rápido, né? Ou seja, esse aqui é um card que não é difícil de fazer, certo? Você faz ele rapidamente. Então, aqui, dois acertos, dois acertos em fotos antes, aqui, dois acertos em cards, certo? Qual o único erro aqui? Esse texto branquinho aqui que não dá leitura. sempre tem que se lembrar que tudo que tu escreve, né? Ou tudo que tu publica na rede social é um conteúdo que vai ter que brigar com inúmeros outros conteúdos, né? Então, se tu publicou, por exemplo, entre ontem de noite e hoje, tu tá brigando contra o casamento do Lula, tu tá brigando contra o resultado do jogo, tu tá brigando contra o show de algum músico, porque são tudo conteúdos que estão na internet e que provavelmente tem mais audiência que os nossos. Então, a gente precisa fazer conteúdos que chamem a atenção, ou seja, conteúdos que sejam bons por um lado e, por outro lado, conteúdos que, pelo menos, não errem em algumas coisas que são básicas, como, por exemplo, um texto muito pequeno em cima de uma imagem. Um texto que dificilmente vai ser possível se ler, certo? Então, dois exemplos de card. Aqui, dois exemplos de vídeo, certo? Peguei também esses exemplos da Ocasio-Cortez. Por quê? Porque é uma referência, também é uma pessoa de esquerda e também é interessante também usar ela de referência, porque também a gente não pega alguém aqui do Brasil, né? Que, enfim, daqui a pouco um gosta mais, outro gosta menos. Então, aqui nós temos dois exemplos de vídeos dela. Esse exemplo aqui de vídeo é um vídeo ao vivo, esse de cá, e esse de cá é um vídeo gravado, editado, certo? Esse vídeo gravado tem um minuto, certo? E esse vídeo aqui que é um ao vivo tem 20 minutos, mais ou menos 20 minutos. Então, uma live dela mais ou menos tem 20 minutos, de 15 a 20 minutos, mais ou menos são os tamanhos das lives que ela faz e os vídeos outros de rede também são bem mais curtinhos. Eu botei aqui, claro, um trechinho bem pequenininho de cada um. What's up, everybody? para verem como é que ela funciona. We're just waiting for things to start up, so I'm going to give it a second. What's up, everybody? How's it going? How's it going? Let's talk about COP. Let's talk about COP. Bim, bim. Com esse pequeno trechinho de alguns segundos vocês percebem o quê? Assim, ó. Tem uma produção visual de cena, não é uma live onde o político está num lugar qualquer, certo? Num lugar qualquer, de qualquer jeito. Tem uma boa iluminação, tem um domínio de gestos, de público, de cumprimentar as pessoas, de gesticular para que elas não vão embora, para ganhar a atenção delas, e o tempo é um tempo muito bom, certo? De 15 a 20 minutos de live, né? Não precisa ser uma live de duas horas de live, que depois vai entristecer muita gente para ver que as pessoas ficaram nem cinco minutos, em média. Então, um vídeo, uma live com um perfil muito interessante, certo? Que funciona muito bem. E do lado de cá, um outro vídeo, que é um vídeo gravado, que vai misturar fotos e vídeos. Nesse vídeo aqui gravado, a gente tem o quê? um vídeo que não é algo muito complicado, ainda que tenha imagens muito bem captadas, tanto as fotos quanto a própria imagem de vídeo, né? Tu tem um vídeo aqui que é uma montagem que completa ela, toda ela, tá um minuto, certo? Tanto as fotos quanto a captação de vídeo é bem feitinha, né? Todas elas têm texto em cima, tudo que é falado ou em cada momento tem textos em cima, por quê? Porque as pessoas precisam ler e muitas pessoas não ligam o áudio do celular quando pega conteúdo, quando chega num conteúdo. Então, editar, colocar legendas, por exemplo, legendamento é algo que funciona muito bem, né? Uma mensagem política e um tempo bem adequado, um tempo de um minuto, certo? Então, nós temos uma live aqui que vai de 15 a 20 minutos e um vídeo que vai de um minuto, mais ou menos, certo? dois deles tu vê que não tem, assim, tem criatividade, sem dúvida alguma, tem uma boa edição, né? Mas não são vídeos como um vídeo de TV ou um outro vídeo, assim, que requer uma questão muito elaborada de conhecimento ou de equipamento para editar, certo? Então, isso é interessante também para a gente ter presente que, nessa perspectiva aqui, a política na internet, ela não necessariamente, ela precisa ter criatividade, ter boa técnica, ter bons profissionais, sem dúvida alguma, se ela for fazer conteúdos, assim, planejar conteúdos de grande desempenho, mas isso é diferente de outros meios de comunicação, como TV, onde tu requer também um equipamento muito melhor, tu requer também capacidade de edição muito mais aprimorada, né? Então, é bom a gente ter também essas dimensões, né? Tu não precisa ter muita coisa, tu com um bom celular médio, tu já consegue fazer coisas muito legais, muito legais e muitas das coisas essas, por exemplo, que são feitas também por políticos de ponta no mundo, assim, né? Claro, aqui ela está usando um bom celular, etc e tal, mas, ou seja, o equipamento não é mais tanto assim, um gargalo para fazer conteúdo de internet, certo? Então, aqui dois exemplos de vídeos, aqui dois, aqui alguns exemplos de stories, né? Do lado de cá um stories do governo do México, desse outro lado um stories do Podemos, a partir da Espanha, aqui no meio um stories do PSOE, né? E aqui o que a gente mais ou menos percebe nesses stories aqui, que são aquelas bolinhas lá do alto do Instagram que fica. Aqui no México um modelo planejado, ou seja, todos os stories têm essa imagem de fundo, essa rosinha em cima com cremezinho embaixo, com, digamos, esses desenhos, todo ele tem esse padrão, né? A foto também pode ser usada a qualquer foto, no vídeo ao vivo aqui foi colocado um link em cima, foi citado uma pessoa aqui, número 4 tem um link, citado uma pessoa, aqui nesse último aqui a gente vê que foi colocado stickers, foi colocado também um link em cima, a gente vai ver como é que faz isso, ou seja, tem outras aplicações como esse texto aqui em cima, esse último story aqui é um story mais tradicional, é mais perto do jeito que as pessoas fazem stories normalmente, certo? É o jeito que esse formato de conteúdo é usado, esse primeiro aqui do presidente do México, do governo do México, é um jeito, não é popularmente usado assim, mas muitas instituições usam, certo? Geralmente é feito por quem quer ficar algo mais formal, mas em geral tem o risco de ficar muito chato, muito monótono esse tipo aqui de stories, mas tem, eu já vejo, já vi sindicatos, já vi órgãos de governo que fazem stories desse jeito, certo? Aqui no meio nós temos, né, um exemplo aqui do PSOE e tal, que é um vídeo, né, que ele é bom e tal, no stories, qual é o problema dele? é que ele está muito distante, certo? Então, esses conteúdos de internet é muito bom eles terem um plano fechado, é muito bom fazer pertinho, é muito bom fazer, pode fazer também aberto, sem dúvida alguma, mas determinadas vezes tu tem que fechar, porque senão fica algo muito distante na visão da pessoa no celular. A grande maioria das pessoas, elas assistem no celular como a gente conversou em outros momentos, né, então, a gente precisa facilitar para as pessoas enxergarem no celular o conteúdo, certo? Aqui, dois exemplos de Reels, né, os Reels são aqueles vídeos, digamos, que ficaram bem famosos no TikTok com as dancinhas, né, mas que hoje já estão em boa parte das plataformas, já são usados de uma forma bem mais ampla, mas que ainda tem, sem dúvida alguma, a sua força na ideia de fazer algo um pouco mais de entretenimento, um pouco mais divertido, um pouco mais solto do que um vídeo tradicional, certo? Então, aqui nós temos dois exemplos, né, desses vídeos, aqui um do Podemos. Aunque de la Virgen o capote siempre llega. Muitas vezes se dizem assim, os políticos ou as pessoas que trabalham, ou nós, qualquer pessoa assim, às vezes tem vergonha de aparecer no Reels, acha que não, é difícil, etc e tal. Aqui nesse caso, por exemplo, foi feito um Reels com duas imagens que já existem, certo? Ou seja, não foi feito uma pessoa, já não foi pego uma pessoa para ela fazer uma dancinha ou apontar para determinada coisa, né? Aqui eles fazem uma montagem, né? Se pegou um vídeo que já tinha do oponente, se colocou e depois botou um outro vídeo com uma visão, né, contraditória, uma visão de oposição àquela, né? E funcionou muito bem, por quê? Porque, entre outras coisas, botou uma música em alta, né? Os vídeos do Reels, eles podem funcionar melhor, né? Tu pode ter, digamos, uma chance de ter um ganho melhor se tu usar as músicas em alfas que ele tem, certo? Do lado de cá, um outro Reels também, que também não foi, ou seja, o primeiro-ministro não foi lá para gravar um Reels, ele não está dançando, ele não está apontando nem nada. Eles pegaram um trecho, né? Ou seja, no discurso que ele ia fazer, foi pensado, por muito provavelmente, dele encaixar alguns trechos que depois seriam usados, né? Para esses tipos de conteúdo, certo? Então, aqui, nesse caso, o Reels, o colectivo LGTBI, os rojos, logicamente, os migrantes, também Greta Thunberg, não? Greta Thunberg também é culpable, enfim, a lista de inimigos para você, senhoria, não para de aumentar, mas cada vez que ele escuta falar de Espanha, cada vez é mais reduzida, pobre e pequenita a Espanha que você defende, senhor. Aqui, nesse vídeo, o que ele faz? Ele faz um, ele debocha, ele usa de ironia para cima do oponente, né? Trazendo todos os, as maluquices que os caras pensam, né? Ou seja, ele falou aquilo ali para, quem sabe, imobilizar e tal, ali dentro do parlamento, mas, na realidade, ele estava falando ali muito provavelmente para essa edição aqui que ia ser colocada na internet, né? Ou seja, se falava para pensando muito mais em como isso vai ser recortado e usado, porque se muitas vezes a gente não tem disposição de aparecer no Rios fazendo coisas estranhas, né? Por exemplo, não que seja obrigatório, outras formas são, dependendo do projeto que for fazer ou das, ou de cada um, é, por exemplo, ah, tu é um vereador ou tu é só um líder comunitário e tu não gosta muito de aparecer, mas, bom, daqui a pouco tu pode ir lá, como nesse primeiro vídeo, e botar uma foto, digamos que tu é de situação, tu põe uma foto de como era o postinho de saúde antes, caindo, porque tu pega na internet uma matéria de jornal, certo? E depois tu põe uma de como está agora, ou o inverso, ah, se o governo anterior era nosso, e tu lembra de que o postinho foi inaugurado, lembra lá, arruma um jornal velho, bate uma imagenzinha, põe ali, e depois põe como está agora, e põe uma música do momento, uma música que seja meio grave, assim, ou seja, tu tem várias abordagens que tu pode fazer mesmo sem aparecer, usando coisas que já existem na internet, usando matérias antigas da cidade, ou seja, usando temas que tu conhece, ou até um chapado e um texto em cima, enfim, tu pode criar formas, certo, de fazer uma abordagem em rios que tenha potência, principalmente usando de músicas do momento, sem necessariamente, né, necessitar tu aparecer fazendo determinadas coisas, ainda que isso também seja interessante, certo, e acho que aqui é o último desses exemplos, né, é o exemplo do carrossel, se não me engano, é o último ou penúltimo, e depois a gente vai para os aplicativos. Aqui é um exemplo do carrossel, certo, ou seja, do lado de cá a imagem primeira, é um print, só da estático, né, da imagem, e do lado de cá um videozinho dele passando, certo? O carrossel é esse formato de conteúdo que ele funciona na horizontal no Instagram, ele é um dos conteúdos mais fortes hoje do Instagram, um dos que tem mais entrega para as pessoas, e ele funciona na lógica de que se tu tem um texto maior, se tu tem um volume de informação maior, tu vai distribuir ele horizontalmente em várias pequenas imagens, certo? Por isso que é costume de dizer que o carrossel é um conteúdo de educação, certo? É um conteúdo educativo, então tu é presidente de um sindicato e acabaram de fechar uma, com a patronal lá, um reajuste de tanto. Como é que tu pode explicar isso na internet? De várias formas, tu pode fazer um vídeo, tu pode fazer uma live, tu pode fazer uma série de cards, tu pode também fazer um carrossel, certo? E aí tu vai botar em cada partezinha, tu vai dizer tanto de reajuste para isso, isso vai representar mais x coisas de cesta básica, mais isso. Então, cada partezinha, isso serve como um processo de, digamos, de entrega de um conteúdo de valor para essas pessoas, certo? Então, o carrossel funciona muito bem nessa perspectiva, numa perspectiva de educar, certo? Aqui, nesse exemplo, além da opção de educar, também foi trazida uma imagem emotiva, né? Um foco aqui nas fotos, na paleta de cor, sempre lilás, e vocês podem ver que mesmo sendo a vice-presidente norte-americana, não tem, nem no da deputada que eu mostrei antes, nenhum deles tem um logo em cima, nenhum deles tem uma marca, nenhum deles tem um nome, fulano de tal, deputado tal, presidente tal, vereador tal, ou seja, todos eles evitam, na grande maioria, eles evitam bastante colocar logomarcas em cima, certo? Para quê? Lúcio, deixa eu só interromper um segundo. Isso é um lance que acontece direto, a galera briga, por que tu não botou a estrelinha, por que tu não botou a logomarca, por que o nome do cara estava pequeno, e aí a gente sempre fala que o importante é comunicar de verdade, não é botar lá embaixo o carimbinho, porque se comunicou de verdade, tu conseguiu entrar, vamos dizer assim, na rede de um jeito orgânico, e aquilo sim vai repercutir, né? A gente vê artes maravilhosas, com logomarcas belíssimas e tal, que dá meia dúzia de cliques, aliás, a insistência da galera no card é uma coisa impressionante, porque as pessoas acham que o card por si, ele é bom, né? E eu digo para a turma que o card pode ser o melhor ou o pior material, depende da frase, depende de como, é isso que tu falou do carrossel, se é uma coisa que comunica ou não. Então, se é bonito, é um detalhe, a questão é se aquilo consegue realmente comunicar o que quer, na maioria das vezes a gente até exige na estética, mas a frase é longa, é enrolada, tem muito detalhe, muita vírgula, e a síntese é difícil, né? Mesmo isso aí que tu está mostrando, tem letra pra caramba aí, né? Então, o ideal, te pergunto, seria a gente conseguir fazer frases menores, é isso? Sem dúvida, sem dúvida, aqui mesmo, eu coloquei aqui que o erro desse carrossel da vice-presidente dos Estados Unidos é ter muito texto, certo? De novo, aqui, está aqui o xzinho vermelho, é muito texto em cima disso aqui, as pessoas não vão ler isso aqui, certo? Ela poderia ter trabalhado com o título grande, né? Como ela trabalhou aqui em cada card, aumentar essa parte aqui desse título, e depois botar duas ou três coisas, por exemplo, aqui, desse lado de cá, em frente ao corpo da mulher, aqui onde tem esse texto maior, poderia ter colocado dois ou três pontos similares a esse aqui que foi usado no conteúdo do Biden, certo? Ou seja, porque são coisas objetivas, é muito mais interessante para o cara, é muito mais potente o cara olhar, botar rapidamente o olho e saber da geração de 7,4 milhões de empregos, do que ele ter que ler um parágrafo e não dizer coisas tão objetivas quanto isso, né? E isso que o Janquiel reforça é bem verdade, que, por exemplo, todos os exemplos aqui que eu mostrei, tirando do governo do México, praticamente nenhum tem marca, tem um logo marca, certo? Por quê? Porque eles sabem que a assinatura já está aqui, o nome já está aqui em cima, Kamala Harris, certo? E os outros já estão também na rede. E o mais importante, como disse o Janquiel, é a tua mensagem. O mais importante é comunicar que X empregos foram criados, que X oportunidades foram criadas, do que necessariamente comunicar uma imagem. E, às vezes, também, se enche de tanto logo que não consegue se ver nenhum na internet, né? É o logo do gabinete tal, o logo do gabinete tal, o logo do governo tal, o logo da secretaria tal, e tu não consegue nem perceber o conteúdo, polui o conteúdo, né? Então, é claro que em alguns momentos talvez isso seja necessário, mas, de fato, podendo evitar, evitar, né? É bom também evitar. E aqui, né? Então, a gente fez uma rápida introduçãozinha, passando por alguns tipos de conteúdo, certo? Por alguns conteúdos de vídeo, ao vivo e gravado, de card, de foto, de carrossel, né? De rios, alguns exemplos, o que que eles acertam, o que que eles erram, né? Esses são os conteúdos, digamos, mais comuns, assim, os principais da internet hoje, certo? Fazer uma live, fazer um vídeo, fazer um card, fazer uma foto, e usar esses dois, esses outros três exemplos mais diferentes que tem, né? Que é o story, o rios e o carrossel. Isso aí, mais ou menos, se resume com o estudo que a gente tem hoje de conteúdo na internet que tem, digamos assim, impacto na internet. certo? Não é muito longe disso aqui. Talvez existam mais um ou dois formatinhos e tal, mensagens, né? Mas, em geral, é esses formatos aqui, certo? E aqui vocês viram formatos que são muito bem feitos, certo? Muito bem feitos dentro de cada uma das suas categorias, nos trazem alguns aprendizados e também nos deixam algumas dúvidas, sem dúvida alguma, certo? Dito isso, o próximo passo que a gente dá nessa nossa conversa de hoje, né? Como é que tu pode fazer essas coisas, né? Ou que aplicativos, ferramentas, podem ajudar a fazer essas coisas, né? Aqui eu coloquei algumas que eu acho boas e que são simples de usar e são acessíveis, certo? Ou são gratuitas, ou não pedem para fazer login, algumas pedem, outras não, mas a maioria tem esse perfil, nenhuma aqui tem que botar cartão de crédito, se não quiser, nenhuma aqui, uma boa parte que tu não precisa botar e-mail, nome, nem nada, certo? Existem, para cada uma dessas aqui que eu estou mostrando, existem outras melhores do que essas? Existem, né? Mas aí, muitas vezes, já vão pedir um pouco mais, ou já vai custar um pouco mais, ou vai ser mais difícil, né? Talvez aqui, dessas aqui a mais, importante delas é a do meio ali, o Canva, né? Tem ferramentas melhores? Claro que tem, né? Sem dúvida alguma, né? Mas ou são mais caras, ou são mais difíceis de usar, certo? Então, nessa perspectiva que eu trouxe, que eu trouxe essas ferramentas aqui, certo? Mas tem inúmeras outras, inclusive, quem se lembrar depois, põe no chat aí, que é muito legal a gente discutir também outras, certo? O que que essa primeira que o Snapseed faz, certo? Ela serve para tu fazer edições básicas de uma foto, certo? Aquilo que eu falei lá no início de a Ocasio-Cortez estava com o filtro mais quente na foto. Essa aqui é uma ferramenta que tinha boa, o InShot, isso, o InShot é uma ferramenta boa para edição de vídeo, assim como o CapCut, vai fazer coisas muito similares, né? Mas o InShot também é uma ótima ferramenta. Então, o Snapseed, esse verdinho aqui, né? Ele edita a foto. O Canva, o que que ele faz? Tu pode fazer card, apresentações, essa apresentação minha aqui, todas as apresentações que eu estou fazendo aqui para vocês, elas estão dentro do Canvas. Eu estou fazendo ela no Canva e apresento ela pelo Canva, certo? Então, isso aqui que vocês estão vendo, o jeito que eu ponho os vídeos, isso aqui é o Canva, certo? Isso aqui é o Canva fazendo uma apresentação no Canva, né? Então, essa aqui do meio. E a pretinha é o CapCut, o editor de vídeo. Então, aqui o que que a gente faz? Com essas três de cima, eu melhoro as fotos, eu faço card e eu faço vídeo, certo? Ou arrumo o vídeo. Então, as três de cima, né? Dá para usar elas gratuitas, as três, né? Elas mais ou menos já resolve inicialmente a nossa demanda. E as três tem para celular. Tem para celular e alguma também dá para usar no computador como Canva, né? E as atras aqui de baixo são algumas que eu uso para complementar. Eu uso outras também, mas eu trouxe essas aqui também como exemplo, porque elas fecham, digamos, uma... De certa forma, elas fecham um roteirinho aqui de ideias, né? Essa primeira aqui, que é o PFP Market, ela é para fazer a tua fotinho das tuas redes sociais, certo? A tua carinha que vai ali, a tua foto que tu usa. O que que tu faz? Tu sobe ela lá, ela vai tirar o fundo e vai botar um fundo da cor ou uma coisa de fundo que tu ache legal. É só subir a foto, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Ela te dá os exemplos, é dois, três cliques e tu faz a tua fotinho. O Linktree, já precisa fazer um cadastro e tudo mais, né? Ele, mas ele serve para agregar links. Digamos que tu tenha um site, que tu tenha várias redes sociais, que tu tenha um curso, que tu tenha alguma coisa que tu queira divulgar, uma notícia, tu pode gerar dentro dele uma série de linkzinhos e depois botar só aquele link na tua rede social. Se alguém for, por exemplo, no meu Instagram, vocês vão ver que embaixo do meu nome tem um Linktree. Se clicar ali, ele vai abrir uma janelinha onde vai dizer quais são as minhas outras redes sociais, assinar, deixar um nome e um e-mail ali para uma newsletter que eu vou criar. Ou seja, tu vai criando coisinhas com ele assim e ele vai agregando os links teus que tu tem para divulgar, certo? Então, na primeira, tu faz a tua fotinha e na segunda, tu agrega ícones, links. Esse terceiro remove fundo de fotos. Também é muito positivo para quem gosta e para quem precisa às vezes tirar um fundo de foto. Tem uma pessoa e tem umas coisas de fundo e tu quer tirar porque tu quer botar outra coisa. Quando a gente usa card, tirar fundo de foto é muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Essas fotos aqui que vão aparecer, isso aqui tudo foi tirado fundo. Isso aqui tudo foi tirado fundo. Certo? Isso aqui tudo foi tirado fundo. Se tu tem essa foto aqui e tu sobe num site assim como aquele ali, ele tira o fundo e deixa essa mulher bem direitinho aqui, o corte de cabelo e tal. Bem direitinho, rápido e simples. Tu pode montar teu cardzinho, né? Tirando aquele fundo, por exemplo. O LT, que é o Language Tool, ele é bom para fazer revisão de texto, certo? Então, para tu revisar se o texto que tu vai botar em cima do card está direitinho em português, por exemplo. E o AZ Screen, que é para gravar a tela do celular, né? Ou seja, por exemplo, isso aqui, esses videozinhos que eu coloco aqui são gravados com aquele aplicativo. Certo? Esses videozinhos aqui são todos gravados com aquele aplicativo ali, que é o AZ Screen, né? Que até, por sinal, quem me deu a dica dele foi o Eduardo, né? Que trabalha aí no gabinete do Jefferson e provavelmente está aqui também, nos assistindo aqui também, sabe muito de internet também. E ele que deu a dica desse aplicativo aqui funciona muito bem, o AZ Screen. Então, com esses três de cima, dá uma pequena ediçãozinha na foto, faz os teus cardezinhos básicos e faz uma ediçãozinha sincera aqui com um videozinho de celular, ok? Tudo muito simples, sem custo, certo? E os de baixo, eles complementam. Alguma coisa remove um fundo, o outro organiza teus links, o outro tu revisa texto, o outro tu arruma a tua foto que tu vai botar na tua rede social e o outro tu grava a tela do celular quando tu precisa por algum motivo, certo? com aqui algumas dicas extras de ferramenta, certo? E agora, para mostrar elas e como a gente pode fazer conteúdo com ela e tal, eu vou entrar aqui no link de novo aqui, a partir de uma... do meu celular, certo? Que aí fica melhor para... Vou entrar aqui e vou trocar aqui a minha apresentação para a apresentação do celular. Então, eu vou... Vai tranquilo aí, Lúcio, vai tranquilo. Tá. Isso, gente, fica gravado, depois vocês vão receber, vão poder baixar com calma os aplicativos, né? Eu vi que já tem gente baixando agora, fiquei contente que a turma está interessada, mas pode ir na manhã que depois vai poder baixar com calma e fazer tudo com... Está projetando aí, estamos enxergando. Acho que aqui com o áudio do celular fica melhor, né? Eu me enxergando, pode seguir, pode seguir. Tá. Então, aqui... Só vou tirar o... Só vou trocar aqui o meu áudio aqui. Tá. Acho que agora deve ficar melhor. Não, o inverso. Agora... Deu o eco agora. Então, nós vamos aqui mesmo. Certo? Então, aqui, como vocês podem ver, aqui está a transmissão aqui da minha tela. Então, eu voltei para a minha tela inicial do celular, certo? E aí, voltando aqui na minha tela inicial do celular, está aqui os aplicativos que eu citei, mais o Instagram. Certo? Por quê? Porque a gente vai fazer, vou tentar, pelo menos, aqui fazer um pouquinho, essas coisas aqui, certo? Nós vamos tentar editar uma foto, nós vamos tentar editar ou ver como é que funciona carregando um vídeo dentro do CapCut, cortando, fazendo algumas coisas básicas, vendo, pelo menos, que recursos ele tem, perdendo o medo quem ainda nunca abriu, quem já abriu, sabe que é uma coisa bem simples, mas quem nunca abriu ou nunca viu um aplicativo desse por dentro, a gente vê como é bem simples, certo? Vamos também ver um lance de um cardzinho lá no Canva e também vamos ver aqui rapidamente, aqui no Instagram, o Story, o Reels e a Line, certo? Então, como vocês estão vendo aí o meu celular, e aí, se alguém tiver alguma coisa para falar, ponha no chat, porque aí eu não preciso ficar aqui com o fone no ouvido, porque senão eu fico me escutando. Então, a primeira coisa é, está aqui o Snapseed, que é o editor de foto, como vocês já tinham visto antes, certo? Clica nele, ele é uma tela assim, é uma tela que tem um sinal de mais no meio para carregar uma foto, certo? Clica no sinal de mais, ele vai abrir a galeria que você tem de fotos no seu celular, certo? Aqui está aparecendo fotos da minha gatinha e fotos de família, certo? Então, eu vou fazer uma opção, eu vou pegar a foto, uma das fotos da minha gatinha, que é uma foto que é horizontal e escura, como vocês estão vendo aí, ou seja, é uma foto que está sem luz e que está na horizontal. Vocês vão ver que aqui embaixo, onde eu estou, olha, vocês não veem meu dedo, mas ele está passando ali. Tem os filtros já pré-prontos, se eu quiser, eu posso escolher qualquer um e ele já vai aplicar um efeito em cima da foto. E embaixo, vocês estão vendo que tem a palavra ferramentas e exportar, certo? Então, tu abre uma foto, tu abre o Zepseed, abre uma foto, escolhe a foto que tu quer, digamos que tu fez uma atividade que bateu uma foto, abre ele, carrega a foto e clica em ferramentas. Clicou em ferramentas, ele abre a caixa de ferramentas que ele tem, certo? E aí tem um monte de pequenas ferramentas que são muito úteis para editar uma foto, certo? Mas a gente vai olhar só duas ferramentas, certo? Só duas vão ser importantes agora para essa, digamos, esse básico de como fazer essas coisas, certo? Quais são essas duas? Vai ser as da ponta do alto. De um alto tem uma que diz ajustar a imagem e do outro alto tem uma que diz cortar, certo? Então nós vamos clicar na cortar. Eu cliquei na cortar. E aí ele vai me dizer como é que tu quer cortar a foto? Ele me dá as opções ali embaixo, já pré-prontas, certo? Mas eu não quero nenhuma pré-pronta, eu vou deixar livre, que aqui já está marcadinho, azulzinho, bem à esquerda. E aí eu só vou arrastar, né? Só vou arrastar na tela, puxando dos ladinhos e eu posso cortar a imagem, certo? Se eu quiser, eu poderia também clicar em ferramentas, cortar e botar quadrado. Aí ele me faz um quadrado em cima da foto. Eu escolho onde é que eu quero e corto. Na hora que eu cortei, agora ela ficou maior, porque antes ela estava comprida, ela estava horizontal. Agora ela ficou grande. Bom, agora ela está cortada, está quadrada. A maior parte das redes sociais ela é quadrada, certo? A maior parte dos conteúdos para redes sociais, em geral, são quadrados na linha do tempo. E story ou ou reels e tal, os conteúdos já são verticais, né? Cumpridos. Mas, em geral, os conteúdos como card, foto, que tu publica na tua linha do tempo de Facebook, de Instagram, são quadrados. Então, aqui eu cortei a foto da gatinha. Agora eu vou clicar de novo nas ferramentas para abrir de novo a janela das ferramentas. Quando eu abri a janela das ferramentas, antes eu tinha clicado no botão da direita, no cortar. Agora eu vou clicar no último da esquerda, ajustar a imagem. Cliquei nele. Agora embaixo, vocês podem ver que sumiu aquelas coisas dos cortes e apareceu agora dois menuzinhos. Mas eu não vou usar nenhum desses dois menuzinhos. Eu só vou botar o dedo em cima da foto e vou arrastar. E ele vai abrir um menu de coisas ali. Está vendo? Um menu de opções. E aí, o que eu vou fazer aqui nesse menu de opções? A primeira coisa, eu vou escolher a opção atmosfera. E aí, vou arrastar com o dedo para o lado direito e ele vai começar a clarear a foto. E aí, eu vou botar de novo e vou escolher a opção brilho. Certo? para dar luz. Certo? Aí, brilho. Agora, vou escolher a opção, talvez calor. Talvez não vai precisar calor porque ela já está amarelinha, mas se precisasse, daria mais calor ainda. Certo? Mais luz. Vamos deixar assim. Feito isso, o que eu fiz? Eu só cliquei numa ferramenta e cortei, abri uma outra e mexi na estrutura, no brilho e no calor, ali botando, deixando ela um pouco mais quente. A foto que antes não aparecia, a gatinha nem aparecia na foto, agora ficou aparecendo bem direitinho. O que eu faço? Agora, eu só vou lá naquele certinho que tem do lado direito bem embaixo e clico. Certo? Feito isso, é só exportar a imagem agora. clico em exportar, clico em salvar. Agora ela está salva. Certo? E agora ela está salva e agora ela está de um jeito que é possível de publicar ela direitinho que antes não dava. Antes ela estava horrível. Vocês devem se lembrar de como ela estava antes. Deixa eu abrir aqui. Ela era assim antes. Certo? Ou seja, ela era uma foto escura, uma foto que não funcionava, que não tinha como fazer. O Marcelo disse que não está vendo. Sumiu a apresentação do celular? Não, a princípio a gatinha está aí. Vê aí, Marcelão, se não foi um tilt aí no teu e dá um... Mara, Mara, salva, na hora que tu clicou em exportar na foto, na hora que tu clicou aqui, tu vai embaixo e vai dizer exportar, bem embaixo diz exportar à direita, certo? Na hora que tu clica em exportar, ela vai aparecer isso aqui, exportar, exportar como salvar. Se tu clicar só em salvar, ela já vai salvar na tua galeria, certo? Já vai estar salvo lá na tua galeria a foto direitinha. Ok? Alguém ficou com dúvida dessa parte? Sem dúvida. A dica, lógico, é baixar e brincar depois, fazer sem compromisso. Eu digo para a turma que não tem outro jeito de aprender. Teoricamente, nós estamos olhando aqui, mas se a pessoa não baixar o aplicativo e volta e meia quando tiver um tempinho e não ficar fuçando, não vai dar certo. A pessoa na primeira não vai acertar, né? Ela tem que ir fazendo aos poucos, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, tu mexer num aplicativo desses, ele é super simples, se tu fuçar, tu vai pegar facilmente, mas se só ouvindo assim eu falar, sem dúvida alguma não consegue, certo? O que funciona dessa conversa nossa, para que, digamos, alguém que nunca viu e não está acostumado a fazer, para que serve essa conversa como essa que a gente está agora? Para saber qual é o aplicativo, para baixar, para ter a disposição de baixar e saber que não é nenhum bicho de sete cabeças, certo? É isso que é a centralidade dessa conversa de certa forma, certo? Então, com o Snapseed, a gente edita fotos, existem outros aplicativos, talvez até melhores, certo? Eu acho o Snapseed simples, gratuito, fácil de usar, rápido, certo? Então, fica aqui a dica desse aplicativo e esses dois ou três passos super básicos para fazer uma edição de uma foto, ok? Se alguém não tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para o outro. E se tiver dúvida, pode botar aí no chat que aparece aqui para mim. Vamos indo, então? O segundo aplicativo que eu quero mostrar aqui é o CapCut, certo? O Jankel já falou aqui do InShot também, que é muito bom. CapCut também é um aplicativo para editar vídeos no celular, em geral de forma bem simples, certo? Vai baixar ele, vai instalar ele e ele já vai funcionar, ok? É esse aqui que está aparecendo aqui pretinho com branco, né? Na hora que tu clica, ele vai abrir e vai ficar assim, certo? Nos três ícones ali de cima, tu pode escolher principalmente a câmera ou o novo projeto. O novo projeto, tu vai pegar um vídeo de dentro da tua galeria. Na câmera, tu vai gravar algo, certo? Então, se tu clicar em câmera, ele vai só concordar aqui, ele vai abrir a câmera do meu celular, virado para mim ou se eu quiser eu desviro, certo? E aí ele mostra o ambiente. Se eu quiser gravar com ele, eu viro ele para mim e aí ele tem ferramentas que a gente vai ver lá dentro do TikTok, que a gente vai ver lá dentro do Reels também, certo? Por exemplo, aqui, tem um negocinho que diz efeitos, vocês devem estar vendo à direita embaixo, certo? Então, tu clica em efeitos e ele te dá uma série de efeitos que tu pode usar. Muita gente deve ter visto nesses últimos dias um efeito que é uma musiquinha e tem um vídeo de uma pessoa, quando vem a pessoa balança a cabeça e o negócio se transforma num monte de coisa colorida. Não sei se alguém viu, era dos vídeos virais dessa semana esse. Não estou dizendo que a gente tenha que usar, certo? Só estou dizendo que é tipo de aplicativos como esse que saem esse tipo de coisa, certo? Então, está aqui ele, é esse aqui. Então, tu clica nele e aí bateu a cabeça, ó, eu fiquei colorido e aí os caras gravam vídeos assim e põem música, certo? Aparece uma coisa louca, é uma piora que funciona para muitos que estão fazendo. Então, saindo do vídeo de novo, então, essa é a primeira coisa que dá para fazer com esse aplicativo. Tu, além de gravar um vídeo, tu pode gravar um vídeo com uma série de filtros que estão ali colocados, certo? Todos esses filtros podem acabar servindo para tu fazer algum tipo de vídeo, dependendo da criatividade, algum tipo de vídeo que pode funcionar ou cumprir algum papel interessante dentro da tua estratégia de comunicação. Tudo muito simples, não é uma coisa com uma qualidade gigantesca, ainda que funcione muito bem, sem dúvida alguma. Então, tu tem um monte aqui de filtros para serem usados, então, essa é uma das formas de tu usar esse tipo de aplicativo, tu grava e aplica filtros. Fez isso aqui, grava, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou botando o filtro em cima e no meio tem um botão gravar. Abri, voltando, cliquei em câmera, virei ela para mim ou virei para algum lugar, aplico um determinado filtro, aplico um filtro, depois eu clico no meio e começo a gravar, certo? Então, agora eu estou gravando isso que eu estou fazendo aqui na tela. Clico para parar de novo, posso voltar e gravar de novo, certo? E ele está aqui, do ladinho esquerdo ele está ficando salvo, certo? eles vão ficando aqui do ladinho, no meio eu gravo, no lado direito eu escolho filtro, no meio eu gravo e paro, e do ladinho esquerdo aqui, pequenininho, ficam os vídeos que estão gravando, certo? Então, essa é uma forma e depois dá para editar os vídeos também dentro dele. Posso selecionar o vídeo e clicar para editar, mas aí para editar vou mostrar de outra forma. Então, é um aplicativo gratuito, simples, que instala, clica na câmera, vira a câmera para um lado ou para o outro, escolhe um filtro ou apenas grava e ponto. Gravou, parou de gravar, ele já salva lá dentro, certo? E depois tu pode editar ou não. Outra forma é se tu tem um vídeo que tu pegou da internet ou alguém te mandou ou tu gravou e tu quer fazer alguns ajustes nesse vídeo, certo? Então, tu clicou no novo projeto e ele vai mostrar todos os vídeos que tu tem dentro do celular. E aí, tu escolhe um vídeo. Escolhi o vídeo que estava mostrando para vocês lá da Ocasio Corteza, certo? Aquele vídeo é o vídeo dela. Bom, agora está aqui o vídeo da Ocasio Corteza. O que a gente pode fazer nesse vídeo, certo? Primeira coisa é que não falei para vocês. Abre o vídeo, deixa eu fechar até para mostrar direitinho. Vamos abrir de novo, escolhi o vídeo, vou clicar em adicionar, aí ele entra para a edição. Aqui, está o vídeo. Estou só passando o dedo na tela para um lado e para o outro. Traquei o vídeo. Em cima o vídeo aparece e embaixo tem o que eu posso fazer nesse vídeo. Certo? Então, vamos supor que aqui está o vídeo. Aí, vocês veram que tem um trechinho com essas fotos aqui todas. Bem aqui embaixo, à esquerda, tem uma tesoura. Editar. Vou clicar na tesoura. Agora, ele criou uma coisinha em cima do vídeo. uma coisinha branca, uma moldura branca que não tinha antes na linha do vídeo. Agora, por exemplo, eu vou pegar essa coisinha branca aqui e vou arrastar e vou cortar aquela parte inicial que tinha no vídeo. Então, antes tinha uma parte no vídeo que era uma parte com um monte de fotinho e tal. agora só arredando um pouquinho eu já cortei. Agora, o vídeo já não começa naquela parte. Agora, eu posso fazer isso lá no fim, eu posso fazer no meio, etc. Eu posso fazer esses pequenos cortes no vídeo. Certo? Uma dica que, às vezes, é muito importante. Às vezes, o que toca para as pessoas botarem um vídeo na internet é só cortar o vídeo. Certo? E aqui, tu consegue cortar de uma forma muito simples que o vídeo está no celular. A qualquer momento, tu pode, se tu entrar dentro de um dessas ferramentas aqui, cliquei, entrei no cortar, clico na setinha e volta para cima de novo, certo? Está ali o vídeo. Como vocês podem ver, ali do lado do cortar, tem outras ferramentas. Tem a ferramenta áudio, tem a ferramenta texto, tem a ferramenta sticker, camada, efeitos, filtro, etc. Então, vamos supor, aqui, eu agora cortei o inicio do vídeo da Ocasio Cortezas, eu só cortei o inicio do vídeo, usando a ferramenta da tesourinha, do editar. Ele botou ali, eu só mexo onde eu quero e deu. Agora, eu voltei. Agora, digamos que eu queira botar um áudio, ou seja, eu não quero o áudio do vídeo. O bom é que tu cria uma cópia, maia amiga, o bom é que tu cria uma cópia, tu não usa o teu original, é sempre bom ter sempre o original, tu cria uma cópia lá e pega um outro, certo? É a dica que eu dou assim que facilita, certo? Tu aí, tu cortou, agora tu vai no áudio, clicou no áudio, agora tu tem opções como, ó, sons, efeitos, gravar extraído. Vamos supor que eu quero deixar o vídeo da Ocasio Cortez, mas quero tirar o áudio dela e eu falar em cima, certo? Então, eu tenho o vídeo aqui, aqui, ó, do ladinho, aqui, ó, vocês viram que mudou aí na tela? Eu posso silenciar o vídeo dela e agora eu posso gravar em cima, certo? Então, é muito intuitivo, certo? A tesoura corta o áudio, tu faz áudio, no texto, tu faz texto, certo? É tudo muito intuitivo, como disse o Janquiel, se tu sabe que esse aqui é um aplicativo bom, se tu perde o medo de usar ele e tu sabe como começar e tu tiver uma disposição de ficar uma hora, duas, fuçando nele, tu vai dominar o básico e vai fazer vídeos básicos muito simples, básicos que eu digo isso, né? de cortar, botar um textinho em cima e tal. Aqui eu dei um exemplo agora cortando, mostrei aqui como, por exemplo, tu tirar o áudio dela e botar um outro áudio em cima. Aqui vocês veem que tem outros exemplos aqui, por exemplo, tem sons e efeitos. Digamos que sons, eu quero botar um som em cima, né? Então, sei lá, vou escolher aqui algum. Não sei se está dando som aí, mas tu pode escolher uma música que ele tem e ficar em cima. Certo? E aí tu pode botar baixinho, deixar, vamos supor que tem uma pessoa falando no vídeo, tu pode botar uma musiquinha bem baixinha embaixo. Tu pode botar sons também. Certo? Aqui efeitos, ó. Tu tem um monte de sons. Som de aplauso, coloquei som de aplauso. Não sei se você está escutando. Vou tirar o som dela. Certo? O áudio não sai. O áudio não sai. Tá. É, uma pena. Mas, enfim, tu pode, aqui, por exemplo, eu tirei o áudio dela falando e aquela listinha azul que aparece para vocês aí é os aplausos. Aí tem um monte de gente aplaudindo. Certo? Então, são coisas legais que ajudam a deixar os vídeos mais interativos, mais dinâmicos. Vídeos de internet feitos de forma básica. Claro, se tu tem condições, tem alguém para fazer, profissional, claro, sempre é bom optar por isso. Mas, se tu não tem como fazer, essa é uma boa solução. Certo? Então, aqui tu faz áudios, vídeos, voltou. Aqui eu vou mostrar mais um. O texto, certo? Então, ali é o primeiro, corta. O segundo, mexe com áudio, tira o áudio do vídeo ou põe um áudio por cima ou põe um áudio de fundo, enfim, tu vai trabalhar o áudio. E o terceiro, o texto. Na hora que tu clica no texto, ele te dá algumas opções, como, por exemplo, duas aqui são bem legais. A primeira ali, que tem uma letra A, vai dizer adicionar um texto. Então, aqui, a moça está falando e eu quero botar um texto em cima. Então, eu cliquei ali e apareceu uma caixa de texto em cima do vídeo. Aí, eu vou escrever, assistam esse vídeo. Assistam esse vídeo. Quando eu termino de fazer isso, clico aqui, ele vai aparecer ali uma canetinha para editar. Eu posso mexer no texto, eu posso mudar ele, eu posso deixar ele com outro formato, eu posso botar ele em outro lugar, mudar a cor. Certo? Então, tu pode botar textos em cima de um vídeo de uma forma muito simples. Muito simples mesmo. Vou mudar aqui o texto, vou deixar ele grande. arte, colorido, assim, esse outro. Então, tu pode botar textos muito simples em cima, muito simples, o jeito de fazer o texto fica bom, viu? E aqui, além de, do texto, de adicionar um texto, vocês vão ver que ali embaixo tem um, que é o terceiro ícone que diz legendas automáticas. Certo? Então, se nesse vídeo tem alguém falando e essa pessoa, e o áudio dessa pessoa tá bom, tu clica aqui e ele vai fazer um legendamento do vídeo automático. Certo? Aqui, vou botar aqui, como tá. Vamos ver o que vai dar. Ah, peraí, deixa eu... Oxe. Deixa eu tirar os aplausos aqui. Oita! Ficou aqui. Bom, agora já descubro aqui o que que eu tenho que clicar aqui, tá? Agora, eu acabei testando várias coisas aqui e ele não entrou. Um pouquinho. Mas as legendas automáticas que ficam aqui nessa opção, tu vai definir aqui a língua dela tem pra português, certo? Então, não tem problema pra nossa língua. Tu vai colocar, sempre vai ter alguma coisa pra arrumar, certo? E ele vai aparecer aqui embaixo, assim como o texto esse que eu botei lá em cima, toda a parte legendada automática vai ficar um balãozinho embaixo e tu pode arrumar um por um também, certo? Então, basicamente aqui no CapCut, era isso aqui que é o central. O editar pra tu cortar, o áudio pra tu mexer no áudio que tem no vídeo ou adicionar um novo ou adicionar uma música, e o texto pra tu adicionar um texto em cima ou tu colocar uma legenda automática. Tem outros aqui como os stickers que tu pode botar carinhas em cima, essas coisinhas assim e tal, né? Eu já vi muito disso aqui com o Bolsonaro, onde está o Bolsonaro? Os caras põem uma carinha dessas em cima, enfim. Então, tem outras coisinhas que tu pode fazer que ajuda ao vídeo ficar legal pra internet, certo? Alguma dúvida, alguma consideração, alguma questão? Vai tocando, vai tocando. Então tá. Eu já baixei uns cinco aplicativos. Tá bem, tá bem. Tá, eu vou, eu vou pra gente não perder só o... o Luz tá mudo. Ah, tá. Agora deve ter dado, né? Eu vou aqui, eu voltava agora pra opção do card, tá? E depois eu volto pro Instagram. Eu sou bem baixinho, Luz. Se a gente tiver... Ah, aqui, peraí. É que eu baixei pra mim não ficar me escutando antes. Agora deve ter melhorado, né? Imagino que agora deu. Toca a ficha. Toca a ficha. Então, agora a gente volta pra nós aqui do computador de novo, certo? Pra gente ir agora pra parte do card. Então eu só vou aqui só uma... Deixa eu escolher aqui uma... É o cachorro mais muito que o teu, Arce. Lúcio, tá sem áudio. Tem que... Liga, tá? Agora... Agora... Aqui entra sempre sem áudio. Desculpa aí que eu fui fechar a app e fechei a janela do... da transmissão. Deixa eu voltar aqui, então... Aqui, ó. Então, indo agora, a gente viu um pouquinho aqui o básico do básico, né? Bem básico mesmo. Mais pra perder medo do que qualquer outra coisa. Da edição da foto. Vimos o básico do básico, assim, pra perder medo. Da edição do vídeo. Do vídeo caseiro, da edição caseira, né? No seu próprio celular. E agora a gente vê também o básico do básico de fazer um card, tá? Esses três formatos são centrais. Depois tem as coisas específicas da rede, né? O Reels, os Stories, Carrasel e tal. Mas, principalmente, o Reels e os Stories. Esse tempo a gente vai neles. No card aqui, ó. Como vocês viram lá aquele exemplo lá das ferramentas que eu sugeri, né? Eu sugiro o Canva, certo? Porque ela é a melhor ferramenta que existe pra edição de card? Não, não é porque ela é a melhor ferramenta. Porque ela é... Não, basicamente, eu indico ela por quê? Porque dá pra usar ela gratuito ou se precisar pagar ela é um valor acessível. Um sindicato paga tranquilamente o Canva, um mandato parlamentar paga tranquilamente o Canva pago, certo? Porque é 30 pilas por mês. Certo? Então, é fácil de pagar. Uma pessoa que vai fazer só pras suas coisas talvez fique caro. Ficar gastando 30 reais por mês só pra isso aí, sem dúvida ou dúvida. Agora, se é pra uma organização por menor que seja ela consegue pagar, certo? E se não for, se é uma pessoa qualquer outra pode usar ela gratuito. E quem usar gratuito e também pra além disso é uma ferramenta muito fácil. Então, em termos de qual seria hoje a ferramenta mais fácil pra fazer um card? Eu acho que tranquilamente não conheço todas, claro, mas tranquilamente o Canva estaria entre as primeiras. Então, se tu quiser pensar em fazer conteúdo pra rede social talvez uma das primeiras que pode te ajudar no começo sem dúvida alguma é o Canvas, tá? É nele, inclusive como eu já disse que eu faço essas apresentações que eu mostrei pra vocês, certo? Que eu uso aqui com vocês. Quando tu abre o Canvas tu entra nele e ela tem essas barrinhas aqui em cima, ó. Tá vendo? Que eu tô passando aqui o mouse. Se tu clicar em redes sociais aqui, apresentações, ó. Aí tu tem as apresentações prontas. Se tu clicar em redes sociais tu tem aqui, ó, criar um post de Instagram criar um post de Facebook criar um story de Instagram criar um reel de Instagram ou seja, ela te dá já algumas coisinhas pré-prontas e até em alguns lugares tem até coisa um card de dia das mães um card de dia dos namorados ou seja, tu tem coisas inclusive já pré-prontas que tu pode só editar em cima mudar a foto botar tua foto mudar tua cor e usar, certo? Então, ele é muito fácil de usar muito objetivo e relativamente bom, certo? Claro que se tu domina um pouco mais essa área é capaz de tu já querer ir para ferramentas melhores e tal mas para quem precisa produzir coisas rápidas e quer fazer um básico bem feitinho ela é muito boa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó de um card, certo? Então, a gente eu vou começar um card muito básico aqui para a gente ver como é que funciona, certo? Então, eu vou escolher esse aqui mudou aí para vocês já está numa telinha branca com uma coloridinha do lado, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui rapidamente, certo? Nós vamos fazer o card do Joe Biden aqui embaixo está o card do Joe Biden aquele que eu mostrei para vocês, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro a gente vai ver o card do Joe Biden ele é quadrado então, eu vou fazer um quadrado está aqui já o quadradinho já deixei pronto o quadrado de 1080 por 1080 que se tu clicar lá nas redes sociais fazer um post como dizia lá fazer um post para o Instagram fazer um post para o Facebook ele já ia deixar assim quadradinho prontinho, certo? Então, tu tem um quadrado aqui a gente vê aqui eu vou tirar o post do Joe Biden de dentro desse celular aqui só um pouquinho tirei ele aqui para facilitar, certo? Uma coisa boa do Canva é que é o seguinte tu tem uma imagem assim, tu pegou uma imagem assim da internet, certo? Pegou uma imagem assim eu printei do celular isso aqui é uma imagem que eu captei com o celular eu dei um print certo? Então, eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor de ver eu dei o zoom se eu clicar na imagem que eu botei aqui dentro clicar nela ela vai criar essas alcinhas se eu só arrastar ela aqui ela some com o resto certo? Então, aqui facilmente eu sumi já com o que estava sobrando no card agora fica melhor de eu olhar agora a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Eu fiz um quadradinho aqui em cima onde eu vou fazer o post do Joe Biden então aqui é ele tem um degradê que a gente está vendo aqui ele é mais clarinho de um lado mais escuro de outro então aqui do lado vocês vão ver que tem um menu de coisas para tu usar e aqui no meio exemplos que tu pode também usar de cópia então como eu quero fazer um degradê eu vou lá mexer em fundo cliquei em fundo vou ver aqui os gradientes aqui estão os fundos gradientes então está aqui tem um azul aqui que parece esse daqui do fundo do card cliquei opa mas eu cliquei na tela errada eu quero botar nessa aqui de cima cliquei nela botei está ali ela agora ele está um gradientezinho azul como estava aquele outro ali do Joe Biden até para me facilitar vou botar o do Joe Biden aqui em cima arrastei para mim enxergar mais fácil agora o que eu vou fazer ele tem um azul de fundo e um outro mais clarinho em cima um bege vou clicar aqui em elementos e vou pegar uma forma quadrada botei em cima vou deixar essa forma quadrada ocupando um determinado espaço e nem está ali o cardzinho do Joe Biden ah mas agora ele ficou na frente do meu cardzinho do Joe Biden que eu estava usando para aprender a usar não tem problema clico nele clico lá em cima em posição vocês devem estar vendo quem está olhando para o computador consegue enxergar clico em posição e vou mandar o do Joe Biden do quadrado azul mais escuro para trás agora botei está para trás apareceu de novo o que eu tinha botado ali embaixo mas agora como é que eu acho essa cor aqui para botar aqui esse card está aqui junto com esse que eu estou fazendo então todas as cores que ele tem aqui ele vai me mostrar aqui do lado então eu clico aqui nele clico aqui na cor no quadradinho da cor e ele vai me mostrar as cores que estão aparecendo na imagem clico aqui agora eu já tenho uma cor igual viu agora já tenho o fundo meio que parecido não vai ficar igual claro até porque é feito com ferramentas diferentes mas já está meio que parecido bom agora eu preciso fazer ali o cardzinho bom o que precisa agora texto e emoticon texto e essas imagenzinhas aqui certo então eu vou lá do lado esquerdo no texto e ele vai me dizer que jeito eu posso botar um texto ele vai me dar até alguns textos prontos se eu tivesse uma lojinha e quisesse fazer uma promoção eu clicava aqui clicava aqui e já me dava promoção de 50% mas não é isso que eu quero fazer eu quero um texto normal então eu vou clicar em texto vou lá em cima vou pegar um título um texto de título né e vou escrever The American The American Skill Plan Helped Feito agora eu vi que depois do Plan aqui ele botou para baixo então ah mas esse aqui ficou centralizado como é que eu descentralizo clico lá em cima e ele vai mudando para um lado ou para o outro descentralizou ok então está mais ou menos aqui coloco em algum lugar aumento certo mais ou menos aumento feito está mais ou menos parecido agora tem que botar esses emotions aqui né essas essas coisinhas aqui esses simbolozinhos aqui ó pequenininhos como é que eu acho esses simbolozinhos vou aqui de novo no menu lá embaixo emoji tem certo essa aqui claro é uma ferramenta bem mais complicada do que as outras que a gente estava vendo certo mas nada também tão complicado assim certo clicou lá vai aparecer também ó esses bonequinhos tipo aquele que usou aí vamos procurar lá onde é que está aquela maletinha né aquela maletinha que é usado ali no primeiro então a gente vai rodar vai rodar um pouquinho aí tem vários de vários tipos e a gente pode fazer várias coisas desse jeito eu gosto bastante acho que funciona bem usar esses esses emoji tá aqui a maletinha a chama maletinha e já tá aqui os gráficos que ele usou o vermelho o azul e agora faltou só a doutora ali né o homem faltou só a doutora que é a última ali a última exemplo que ele colocou vamos botar essa aqui rapidinho bom já temos quatro bonequinhos que ele usou certo faz aqui ó agarra a alcinha do canto e diminui sobe lá faz aqui ó arrasta a alcinha do canto diminui ah mas como é que faz para deixar com esses tamanhos tudo certinho certo primeira coisa que pode ajudar a fazer a deixar com os tamanhos certinhos é colocar essas linhas guias que eu estou colocando aqui ó são linhas bem simples vocês estão vendo que tem dois riscos azul aqui ó e que fazem uma diferença enorme para que tudo fique direitinho do mesmo tamanho ele até se encaixa ó quando eu coloco ali como é que eu faço para botar essas linhas guias eu vou lá em cima em arquivo e clico lá e mando mostrar réguas e guias e ele vai mostrar essas réguas e guias aqui aí depois é só subir aqui ó perto de qualquer medida e arrastar certo então aqui eu arrastei ó arrastei e crio ali as guias depois eu também posso clicar em todos essas bichinhos aqui ó segurando o shift do mouse para ele selecionar todos cliquei e marquei os quatro ó então os quatro marcados vou aqui em posição em cima em posição clico aqui ó e eu posso organizar eles ó vou dizer que eles fiquem todos numa mesma centralidade vou clicar aqui ó ao centro e vou pedir para que todos fiquem com a mesma distância um entre o outro ó espaçamento vertical equilibrado e ele deixou todos iguais agora estão todos iguais certo isso aqui é azul não é preto é um azul escuro e agora esse rápido texto aqui é colocado aqui certo ele vai ser diminuído vai ser menor porque ali é menor não é aqui e aí vamos botar vamos escrever como estava ali 7.4 milhões de empregos 7.4 jobs aqui lateralzinha também dá para deixar mais fininho depois dá para escolher uma fonte melhor sem dúvida alguma né ou seja que muito de forma muito fácil né um pouquinho mais um pouco menos você pode fazer cartes bem parecidos como os usados claro que aqui ainda está incompleto não está igual sem dúvida alguma né a Mara dizendo que estou tentando deixa eu ver aqui se eu enxergo o que a Mara disse estou tentando fuçar Lúcio baixei estou tentando fuçar mas não consegui colocar essas linhas verticais não consegui acompanhar as linhas verticais são as guias que você está falando lá no alto em arquivo tem uma palavra arquivo lá no alto à esquerda você clica lá e aí vai ter a opção mostrar regras e guias certo se eu desmarcar aqui vocês veem que vai sumir esses números que ficam na volta do post sumiu né clico lá de novo aparece certo então as guias são assim terminado o teu card digamos que a gente tivesse terminado né tu vai em compartilhar lá no alto à direita clica em compartilhar manda baixar certo escolhe a versão PNG que é a imagem decide qual é a eu quero aqui baixar só a primeira só a primeira e pronto ele vai baixar o teu card ele vai estar pronto para tu postar na rede social se tu quiser tu pode postar até aqui de dentro certo mas enfim não é o caso hoje mas ou seja dá para fazer algo legal claro com mais uns 10 15 minutos aqui dava para deixar exatamente praticamente exatamente igual a esse aqui certo se fosse aquele que a gente mostrou ali das mulheres do carrossel também dá para deixar aí só tinha que ir lá e tirar uma imagem colocar aqui imagina que se tu deixa esse exemplo aqui pré pronto da próxima vez tu só tem que editar algumas coisas né então ele é um software muito fácilzinho de se usar muito útil básico né mas bem legal né então a princípio assim a gente viu um pouquinho de foto um pouquinho de vídeo um pouquinho de card olhamos alguns exemplos bem legais vimos o que que eles acertam o que que eles erram né e a principal acho que a gente podia fazer de repente uma rodada de conversa se quiser a gente ver outras coisas também até tinha outras coisas mas é que eu acho que já está meio adiantado da hora assim para a gente conversar né eu não sei o que o Janquiel acha aqui é alta por aí desculpa aí Lucinho caiu aqui desculpa aí não capaz não eu só comentei que seguinte como já tem mas já estamos bastante da hora né se não queria fazer uma conversa né de avaliar né o que que essas coisas a gente vê um pouquinho de foto de vídeo de card que as coisas centrais né a gente poderia ver também lá a questão dos stories do do rios mas aí eu pergunto se não era bom a gente fazer uma conversa e aí a gente avalia para tirar dúvidas e tal antes que as pessoas se desmobilizem vamos abrir para uma rodadinha de perguntas aí é falar aí meu povo já tem uma pergunta aí no chat aí mas quem quiser perguntar aproveita aí vamos aproveitar Maís Marcelão Sandra Francisco vamos tentar criar um diálogo aí tá enquanto as pessoas vão se escrevendo eu vou só responder a Evelize que colocou ali certo Evelize o Canvas funciona super bem no computador eu tô mostrando ele no computador funciona super bem no computador esse pra fazer os cards arrumar os videozinhos dentro de celular botar em cima de card e fazer um videozinho isso funciona muito bem já o CapCut e o Snapseed a melhor alternativa pra eles é no celular mesmo pelo menos eu acho assim eles funcionam melhor lá Lúcio Francisco parabéns pela tua apresentação eu sei que isso é uma coisa difícil repassar para as pessoas eu trabalhei na Corsã com Giz o ArcGiz né Estado da Arte né do Giz tinha todas as opções possíveis de conseguir fazer em cima do mapa no caso do Rio Grande do Sul né bacias bibliográficas municípios delimitar drenagem delimitar tudo o que tivesse colorir o que ridiculamente hoje os telejornais tentam botar na tela é assim o clima aquilo ali é uma coisa até muitas vezes até errada as legendas não 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 correspondem ao mapa é mas é uma coisa que tem que trabalhar não é uma coisa assim eu vou sentar e em dez minutos vou fazer não tem que trabalhar exercitar fazer e ter o interesse de sim não mas eu acho que eu posso mudar a cor da letra tem mudar a cor da letra então você tem que saber onde é que é é uma coisa detalhista né mas que depois se torne uma rotina pra ti né tu já sabe os atalhos pra onde tu tu tem que ir né é um saco tu tá explicando isso mas mas é é muito pra quem gosta disso pra quem tem interesse depois se vira uma rotina gostosa né é assim não não ficou bom aquilo ali eu posso melhorar aquilo né e tu vai saber onde fazer isso né muito legal parabéns pra ti meu senhor obrigado obrigado Francisco brigadão mesmo e é bem isso assim e até nessa perspectiva digital às vezes pode complicar um pouco né ficar mais distante assim às vezes do lado todo mundo celular na mão é melhor mas é muito nessa perspectiva mesmo de fazer as pessoas que ainda não usam perderem o medo né e aí fuçarem e transformar isso numa coisa legal como tu diz né ou seja de se divertir ali né a mais está inscrita boa noite a todos e a todas eu só gostaria de agradecer Lúcio a tua apresentação é muito didática obrigado e eu imagino assim eu sou uma pessoa iniciante ainda né nessa linguagem eu imagino assim que algumas dúvidas vão surgir depois com o exercício e aí a gente vai se familiarizando né eu acho que a gente tem que se jogar nisso aí entrar nesse mundo eu estava com a minha filha que tem 11 anos né assistindo a tua apresentação e aí ela estava me falando um dos aplicativos que é de editar vídeo ela disse assim ai mãe eu sei mexer em tudo pra mim aqui é uma grande descoberta né eu acho tudo muito interessante mas vejo o quanto eu ainda tenho que caminhar e se a gente puder ter mais momentos como esse eu acho que a gente precisa né tá sempre se abastecendo pra poder seguir na luta nesse campo também né então muito obrigada eu tô aprendendo muito eu fico quietinha às vezes eu fecho a câmera porque eu tô com as crianças os filhos mas eu tô ligada aqui tô aprendendo bastante obrigado ótimo 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 várias questões pra comentar agora depois inscrito o Paulo Arce depois a Sandra tem que ligar o áudio Paulo apertar aí no microfone não estamos te ouvindo tem que apertar no microfone aqui ó não câmera errou errou o botão apertou na câmera não no microfone do ladinho eita Paulo enquanto o Paulo vai se achar lá dois a zero pro aplicativo vamos passar pra Sandra enquanto isso o Paulo luta contra o negócio aí Paulo vai vencer vai vencer Sandrinha querida boa noite pessoal eu primeira vez que eu falo aqui né mas eu tô assim eu queria registrar isso por essa oportunidade de aprender eu uso as redes sociais mas eu não eu sempre quis aprender ou ter uma ideia de como fazia isso eu perguntava pra minha filha ela dizia tem que treinar mas ela nunca me ensinou essa paciência assim ó olha é admirável né essa sua didática eu não tenho nada pra perguntar porque não comecei a praticar mas vou começar e assim pra mim eu sou muito grata a essa oportunidade eu alguns dias eu não posso assistir porque eu tô de plantão né mas eu assisti gravado hoje eu tava lavando a louça e fazendo e assistindo e eu tenho aqui um cachorro que não me deixa que se chama Lúcio ó um pitbull o nome dele é Lúcio não me deixa assim ficar aqui mas olha aí pois é incrível né o nome desse cachorro e assim ó eu fico muito agradecida por aprender e eu espero usar porque eu eu sempre tive uma assim eu gosto da política hoje em que ela sabe eu gosto de participar de várias coisas e eu gostaria de contribuir nesse momento assim eu tô muito entusiasmada muito querendo muito a volta do Lula querendo muito a volta da esquerda né e eu acho que a gente tem que aprender porque assim essa esses o pessoal do Bozo aí eles eles avançaram muito nessa nessa coisa de fake news de de internet e acho que a gente precisa e eu acho que essa formação assim de abrir horizontes de aguçar a curiosidade de fazer isso vai ajudar muito né porque quando a gente sabe a gente se encoraja a gente vai além muito agradecida gente era isso um sentimento geral assim que a gente capta e que é super normal é isso mesmo né muitas vezes a gente fica pra quem assim conhece pouco fica muito maravilhado com a ferramenta né com as ferramentas com as possibilidades com as formas de agir e tal e a gente vê que é simples só que mesmo assim precisa exercitar precisa ter motivo precisa fazer precisa mexer certo e precisa ter formas assim de seguir sendo estimulados né então inclusive todo mundo que for entrando ali no grupo que o Janquiel mandou o link e tal depois nós vamos também se esforçar de fazer uns tutorialzinhos pequenininhos assim com tela de celular e vez ou outra botar ali né ah lembra como é que fazia isso olha que mais detalhadinho pra gente se motivar porque é assim que funciona certo e isso isso é assim pra todo mundo certo o Francisco ali citou no início foi o primeiro a comentar ele citou o software que é CIS né pra fazer mapas né por exemplo eu tô fazendo um curso agora com esse software pra trabalhar com mapas eleitorais certo porque o TSL libera o resultado de todas as urnas de todas as eleições né então dá pra fazer mapas com ondas de calor do Rio Grande do Sul pra saber que a direita ganhou voto onde é que aumentou onde diminuiu etc e tal e eu e assim não é uma coisa muito complicada mas eu tô assim tô sofrendo e aí tu tem que ir dedicando achando na semana uma hora duas pra pra mexer pra mexer até conseguir fazer o primeiro então é isso mesmo viu aí citaram dos jovens né que usam e a filha é fácil já uso essa é outra coisa entende nós vamos ter que se esforçar bem mais entende a meninada baixa um aplicativo desses e a três horas depois já estão com o vídeo publicado entende e já dominaram tudo é muito rápido tudo no celular nós nós todo mundo que cresceu sem um celular cresceu sem internet como a grande maioria aqui né é isso entende eu já militava no PT e já era afiliado militava no PT e não tinha internet ainda né então é mais ou menos essa é a nossa pegada um pouco mais a gente tem que se esforçar um pouco mais né e a lógica mesmo dessas nossas conversas como a de hoje é isso é o básico da gente saber o que que é bom o que que não é bom o que que dá pra usar e dar uma olhada por dentro pra perder o medo e começar certo é muito nessa pegada assim né ou seja é encurtar os caminhos entende não tem que descobrir a ferramenta não tem que descobrir tudo do início né é encurtar um pouco esses caminhos pra fazer vídeos assim as plataformas algumas dependendo de onde tu vai botar ela não deixa tu botar um vídeo de dois minutos e meio entende então tu pode fazer um vídeo de dois minutos e meio mas tu não vai conseguir botar no no story em um story só tu não vai conseguir botar no reels por causa que é 60 segundos e tal certo então primeiro assim se for pra linha do tempo tu consegue fazer com qualquer celular editar em qualquer ferramenta como essa aqui tu consegue fazer um vídeo de dois minutos e meio tá pra quem perguntou agora dependendo de onde tu vai subir aí sim não vai dar certo tá então se for pra linha do tempo dá sem problema nenhum é o social hub aqui que falaram que é esses disparadores de whatsapp aí o Janquiel já deu a aula e é bem isso certo existe hoje uma lei no Brasil que ela entrou em vigor no finalzinho do ano passado de fato que é a LGPD a lei de proteção de dados certo então a gente não pode mandar uma mensagem pra uma pessoa que não pediu aquela mensagem ou que não deu permissão pra receber aquela mensagem certo então se é presidente do partido o PT da tua cidade tem uma lista de filiados é compreensível que tu mande pra aquelas pessoas agora chegou uma lista pá chegou aqui um excel vamos mandar uma mensagem em massa isso pode dar problema certo por causa dessa legislação né então essa é uma questão tirando isso o disparo automatizado ele serve sim pra algumas estratégias e pode ser interessante mas talvez o momento agora e se for pra política o momento agora já não é mais o ideal assim já tá passando né então tem que tomar muito esse cuidado o Jaquiel falou ali dos grupos que vão surgir pós eleição no WhatsApp certo após a eleição no mundo no mundo já está recebendo já aqui no Brasil só vai chegar pós eleição por causa do acordo do WhatsApp com o TSE o que vai surgir são as comunidades certo ou seja o PT de uma cidade pode criar uma comunidade no WhatsApp comunidade do PT gravata aí e dentro ele pode botar todos os grupos ali dentro o grupo da cultura grupo do sindical ou seja ele vira digamos um agregador de grupos é uma comunidade única e aí essa comunidade fica mais controlada mais organizada então tu pode pensar por exemplo um partido pode pensar em criar grupos de discussão vários dentro da comunidade partido tal da cidade tal certo então as comunidades elas vão cumprir essa ideia tem uma proposta dos grupos também aumentarem de tamanho mas a ideia da comunidade é muito mais dela ser digamos incorporar todos os grupos certo isso é bem interessante assim aqui tem mais né marcar mais pessoas e tal ali mais do que cinco para mandar pelo pelo o WhatsApp não dá infelizmente a gente não dá mais antigamente a gente poderia marcar quantas pessoas quisessem e o conteúdo poderia circular facilmente certo isso era o que a gente chamava de poder de viralização então uma pessoa que tem 500 telefones rapidamente mandava mensagem para os 500 de uma barbada gigantesca né aí aconteceu um caso na Índia que algumas pessoas foram linchadas né acusadas de terem feito uma violência sexual na realidade elas não eram só que aí alguém chegou e disse que era começou a mandar pelos WhatsApp a moda louco o negócio viralizou de um jeito incontrolável pessoas foram lá onde estava as pessoas e mataram elas certo e as pessoas não eram e aí o WhatsApp foi muito criticado por ele não ter um jeito um controle né para que para que essas coisas não viralizem tão rapidamente então a lógica de diminuir o número de vezes que tu pode mandar algo é principalmente com a ideia de que tem que diminuir o potencial para viralizar um conteúdo certo então hoje o Brasil é um lugar onde menos pode aqui foi logo em si infelizmente só chegou depois de 2018 se isso tivesse chegado antes talvez tivesse se atrapalhado um pouco até um pouquinho as estratégias bolsonaristas inclusive o Bolsonaro foi um cara que deu uma entrevista pública criticando diminuir os compartilhamentos de WhatsApp ele se indignou muito com com essa mudança mas ela vem para isso certo por outro lado tu tem formas de mandar mensagem para muita gente cada lista tu pode botar 256 pessoas então se tu tiver 20 listas tu tem mais de 5 mil pessoas o problema só da lista é que o cara precisa ter um número salvo também né e é por isso de ter o número salvo por esse motivo é que a política usa muito da tese de usar os telefones das pessoas aquilo que o Janquiel falou no início ou seja todo mundo tinha que ter listas de celular no seu celular para a política certo e nós vamos falar um pouco disso é uma das estratégias que a gente vai falar do encontro que vem que são as redes pirâmides que é isso que o Janquiel falou tem um deputado ele tem 10 assessores e cada assessor tem 40 listas e os assessores não ficam dizendo vem para o telefone do deputado vem para o telefone do deputado mas não fazem isso o que eles fazem é o seguinte eu tenho 10 listas e eu aviso a comunicação do mandato eu tenho uma lista de Guaíba uma lista de pastor uma lista de futebol e aí a comunicação monta um mapa na parede botando todas as listas que tem e aí daqui a pouco tem um conteúdo um conteúdo de segurança dá para mandar para esses 10 aqui porque eles têm listas com brigadiano com o pessoal da SUSEP direito dos animais pulando e beltrano isso privatização da água inclusive é muito comum tu pensar duas coisas uma que é o seguinte tu manda primeiro para as pessoas de tarde e a lista do deputado só manda para as pessoas que são distribuidores de manhã e o deputado só publica de tarde ou no outro dia para quê? para primeiro chegar pelas pessoas pelas pessoas que os outros conhecem e outras coisas até que se faz que é o seguinte o conteúdo que manda nessas listas nem se põe no Facebook é um conteúdo que só roda ali é um conteúdo meio que voltado só para ali não o conteúdo do Facebook ou de outra rede mas enfim esse ponto até a gente conversa melhor no outro dia no próximo encontro onde a gente vai discutir táticas certo? então tem uma série de táticas possíveis de usar stories para aquecer a audiência carrossel para educar as pessoas live para converter apoiadores ou seja tem várias pequenas táticas assim que funcionam muito bem então dezenas que são muito boas colab para atingir outra base enfim e aí a gente vai discutir no outro hoje mesmo o assunto era bem esse fazer uma provocação tentar humildemente dentro das possibilidades seduzir todo mundo aqui para começar a produzir mais conteúdo mostrando algumas ferramentas e algumas possibilidades muito básicas muito simples espero que tenha contribuído e aí a gente segue também depois lá no grupo discutindo melhor é isso obrigado muito bom gente mais uma vez muito obrigado pela atenção de vocês uma boa noite a todos e todas obrigado mesmo pela paciência na semana que vem vai para o ar esse encontro aqui e aí a gente se vê novamente na quinta-feira e aí